Vai ficar de quarto que vai começar a ser crucial Vai ficar de quarto que vai começar a ser crucial Tenta assim, tenta assim, tenta assim, tenta assim, tenta assim, tenta assim Deixe seu corpo balançar Tenta assim, 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 tenta assim Desça, 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 desça até o chão Devagarinho tu vai embaixo Desça, 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 desça até o chão Devagarinho tu vai embaixo Vai embaixo Vou lá pra dentro Vou revolando até embaixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Devagarinho tu vai embaixo Vocês estão curtindo o terror de espírito só De ponta a ponta é o DJ Vinícius que comenta Vai ficar de quarto que vai começar sequencial Vai ficar de quarto que vai começar sequencial Deixa seu corpo balançar Tem tosinha… Toma na tóma na Tom, tám toma na PPI Toma na Tomana Tomana Toma na Tomana Tomana Toma na Toma, Toma na Toma na Tomana Tomana Toma Desça, 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 desça até o chão Devagarinho tu vai embaixo Devagarinho tu vai embaixo Bola pra dentro, peça Devagarinho tu vai embaixo Devagarinho tu vai embaixo De ponta a ponta, é o DJ Vinícius que comenta Devagarinho tu vai embaixo